Muito bem, de volta com o TVC. E agora, TVC Emprego. Então, papel e caneta em mãos ou celular também, por que não? Para você poder fazer uma imagem, uma foto e já anotar todos os dados, mandar para aquele amigo ou amiga que está à procura de emprego. Operador de produção é a nossa primeira oportunidade para esta quarta-feira. O valor do salário, R$ 1.773. O telefone para contato, onde você vai enviar o seu currículo e agendar uma entrevista é 67-2104-4225. 67-2104-4225. A empresa oferece refeição no local, transporte, vale alimentação, exige ensino fundamental e a vaga exclusiva para homens. Então, está aí. Operador de produção, valor do salário, R$ 1.773,20. A segunda vaga é para assistente de vendas. Assistente de vendas, valor do salário, R$ 1.700,67992626782. Disponibilidade de vendas, disponibilidade de vendas, disponibilidade de vendas, vale alimentação. Está aí a segunda oportunidade para esta quarta-feira. E fechando o nosso TVC Emprego, auxiliar de cozinha, valor do salário, R$ 2.000,00. O telefone para contato, 42-999-6129-666. Essa vaga é exclusiva para as mulheres e vai trabalhar em inocência. A escala é de 12 por 36. Então, está aí, auxiliar de cozinha para trabalhar lá em inocência. Está certo? Está certo? Está certo? Está certo?